E a gente vem, assim, procurando fazer todo o ciclo e tentar aproveitar tudo, né? Eu uso a água da nascente, que a gente tem aqui. O nosso resíduo, que é uma preocupação, como eu não uso produtos químicos. Daí a Vanessa já bateu muito, né? Que no caso o alumem. A gente aproveita ele na estufa, na horta. E agora eu já venho pensando nesse resíduo em utilizar pra outra coisa, pra fazer um ciclo completo aí, de 100% de aproveitamento de tudo. E a gente vai trabalhando em cima disso, né? Sempre tentando ser o mais correto possível. Tanto que a gente conseguiu a certificação de extrativismo sustentável da flora nativa para atingimento. Por causa dessa preocupação de a gente estar extraindo, tirando da natureza, mas de uma maneira consciente, sabendo que ali eu não posso tirar tudo da planta, cuidando se tem plantas na volta, se tem plantas pequenas, grandes, né? Então a gente tem todo esse cuidado com o tingimento.